A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não sou de contar a vantagem, você me conhece, né? Sou de contar a vantagem. Mas eu como eu sou mais preparado fisicamente aí rolou, né? Nós não paramos no semáforo ver um vendedor de bala Lembra que ele me vendeu uma bala estragada? Lembra que você comentou? O cara que me vendeu uma bala estragada Mas você acha que no sinal vai vender o quê? Não, você não vai acreditar. Aí peguei a bala, tô parado ali e peguei a bala experimentei a bala Aí quando eu experimentei a bala, tô saindo Ele falou, não vai pagar, eu falei, não, porque você me vendeu estragada Aí ele olhou de cima pra mim, vai pagar a bala Aí o cara chegou no semáforo e falou assim, vai pagar Ele falou, não vou pagar, e ele pra mim Aqui no meu sangue subiu Desse lugar Mas tu precisava ver o tamanho do cara Um guarda-rompa Ele me olhou assim, vai pagar, mano De cima pra baixo pra mim assim Eu falei, não vou pagar não, mano Não vou pagar Olha, não sou de exagerar Mas de vendedor de bala pra jogador de basquete Tava ali ó, pau a pau O cara tinha o quê? 1,90 e pouco Batia aqui, eu bati aqui assim No umbigo dele Eu bati no umbigo dele, aqui no carilho Ele olhou pra mim, eu falei, o que foi que você falou? Repete Aí eu pá, no calcanhar dele E ele já de joelho do sol Quando ele caiu de joelho, eu... Pé na boca dele Pé na boca E os dois gritando Eu fico batilhando ele agora em casa A vergonha, ele contando vantagem Ele deve estar em casa agora, amor Contando pra mulher dele Que o cara rola pelo E você apoiou Ele deve estar falando Você sempre bate, né? Só se eu for dois metros e vinte Porque ele foi dois metros e vinte Mas foi feio Tapinha na bunda é gostoso, viu? Foi feio pra ele É, amor? Tapinha na bunda Quem? Tapinha na bunda assim, no momento Nele? Não, em mim Você quer que eu dê um tato igual eu dei nele? E você? Eu não quero ver Eu não quero ver Eu não quero ver Sabe que você tem um homem em casa Puta Será que colou? Olha, é impossível entender as mulheres Isso aí é verdade Meu Ai, cabeça de homem é muito complicado Eles não pensam E quem disse que homem pensa? Ah, sim Homem pensa, sabe o que? Homem pensa com a cabeça de baixo, querida Isso assim Olha, é mais fácil de conseguir ganhar no jogo Do que eu conseguir entender essas criaturas E eu bati Ué, mas de novo Ah, mas não dá pra jogar com essa mulher, gente Não dá Não dá Ai, isso é muito querida E saúde Meu, tá estranho, sabe Nosso relacionamento tá assim meio Entendeu? É Mulher, Sandro Mulher, Renato é assim mesmo Entendeu? Se ela não tem um problema, ela inventa um Agora, Sandro Eu vou te falar uma coisa O que? Para com esse negócio aí de psicólogo Senão você vai acabar que nem o Renato aí Pera, o que que tem? Tá louco, Jorginho? Tem o Renato Ué, o Renato, conta pra ele aí É É que minha mulher também é nesse tal de psicólogo aí O psicólogo tava fazendo uma análise profunda na minha irmã ex-mulher dele Ué, rapaz Que que é isso? Que é isso aí? Uou, uou, uou Como é que você fala assim da Sheila, rapaz? Tá doido? Tá louca? Que é isso? Ela é minha irmã, tudo bem? Sua ex-mulher Mas já fazia cinco meses que ela tava dando pro psicólogo Rapaz, pera aí, você sabe que isso aí não é verdade, rapaz Pera aí, pera aí Não, pera aí Ela só saiu com psicólogo uma vez só Para com isso aí Para, para, para Uma vez Uma vez só, rapaz Uma vez a cada consulta Jorginho, Jorginho Uma vez Uma vez O que que é uma vez? Uma vez Uma vez Uma vez é tudo bem Uma vez Vai brincando, vai Passa Quando era comigo eu gostava Uma vez, uma vez, esqueci Passa Secou não é uma coisa Agora eu tenho personalidade, tá rapaz Hoje a Sheila mesmo quis voltar pra mim E eu que não quis Eu que não quis Eu não voltei pra ela, tá? Vai Vai brincar com outro, rapaz É Psicólogo? Sheila, volta pra mim Eu te amo, meu amor Eu te amo Para com esse negócio Então, mas eu não consigo responder todo esse amor, não Então eu te amo menos, então Ai meu Deus, olha Sabe o que que é? É que ó, você não me deixa irritada Não me deixa com ciúme, entendeu? É muito chato Então Então Que mulher nenhuma gosta de uma coisa dessa, né? Assim, monótono Monótono Então eu faço as coisas também menos monótono Não, não Cadê esse orgulho aí? Que orgulho? Pra que? Explica pra que orgulho? Pra que orgulho? Vamos ver o lado bom da vida Eu te amo Hum Olha aí ó Olha, olha pra baixo Aqui Você não mozou ele É só sair daqui que não Olha a carinha dele Você não tá vendo nada, não? Hum É o cachorrinho mais lindo do mundo, né? Rolf Quando a gente se separou Você quis ficar com ele, né? Ele não é só o cachorrinho mais lindo do mundo É o Rolf Hum É o nosso Nosso filhinho Que come cortina Que come sandália Que some em cima de armário É o nosso filhinho Ele tá sentindo sua falta Ah, mas você já sabe, né? Você quis ficar com ele Agora você que curte Sabe? E além do mais Que já é bem grandinho Entende a nossa separação Eu venho visitar ele de vez em quando Que separação? Que você tá do... Separação? Você falou separação? Ô Renato, Renato Deixa eu te falar uma coisa Durante 5 anos Ela ia lá todo dia Todo dia ia lá Você acredita que ela deu pra ele uma vez só? Eu tô aproveitando a minha filha E eu acho que você devia te fazer o mesmo Agora, agora que eu entendi Agora eu entendi Ah, você explica aí Então quer dizer Não, vamos... Eu tenho certeza Então, eu aposto aqui que você ainda tá saindo com aquele psicólogo Ah, eu separei na semana passada Tá? Que ele tá ficando muito no meu pé Então, deixa ele ir pra lá Eu não quero saber assim Eu não... Não tenho curiosidade e nada, mas... Quantas vezes você deu pra ele? Uma! Ah, uma! Uma! Uma vez só e... Só! E não quis mais Foi bom pra você por acaso? Foi ótimo! Foi ótimo! Foi ótimo! Sabe o que eu percebi? Cara de pau Que saindo com o meu psicólogo doutor Otávio O nosso casamento tava muito fracassado mesmo, viu? Tem que eu te falar uma coisa? Não! Você é uma desgraçada! Você é lingua maníaca! Você é lingua maníaca! Você é lingua maníaca! Você se aproveita dos homens! Calma, calma! 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 E agora? Agora ele acha que ela dá pra ele todo dia, velho Rapaz, vai pro inferno vocês dois! Vai pro inferno! Calma, Renato! Calma! A gente tá aqui só explorando a realidade, entendeu? É! O problema, sabe o que é o problema? O problema é que o Renato, ele corre atrás da Sheila demais, sabe? É, não dá! Ele corre atrás dela demais! Eu não entendo, sabe, Renato? Eu sou teu amigo, eu posso falar! Pô, você sabe que ela tá dando pro psicólogo E ainda corre atrás dela, bicho? Rapaz! Eu não quero ninguém, ninguém mais falando da Sheila aqui! Ninguém! Vai pro inferno os dois! Ninguém vai falar dela! Ah, não! Agora ele tá nervosinho, né? É o seguinte! Aproveita a sua vida! Você é um homem bacana, bem sucedido! Olha, tem muita mulher melhor do que eu! Aproveita, entendeu? Para de ficar no meu pé! Eu só quero ver o rosto! Tá bom, tá bom, tá bom! Desculpa! Eu tava nervoso! Tá bom, tá! Cuidado com o seu coração! Que você já não tem mais idade, viu? Pra ficar passando mal! E nervoso, sim! Ninguém tá nervoso! Tem nada de nervoso! Quero salvar o casamento só! Só isso! Só salvar o casamento! Você acredita então, né? Foi só uma vez! Uma só? É, só! Então... Eu acredito em você então! Ah, bom! Pimenta nos outros é refresco, né? Ficou nervosinha agora! Tá certo, né? Você sabe de um ditado que diz que o casamento é igual pirulito! Hã? Começa no doce e acaba no palito! Hã? 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 Gente, juro! Eu não sei o que seria de mim se não fosse meu psicólogo! A gente já estaria maluca! Hã? Se fosse o psicólogo da Sheila, ele já teria virado e desvirado você! Fátima! Hã? Tô falando mentira! Por quê? Maria! Ela deu pro psicólogo! Sheila! Amigo! Onde é que tá? Ética profissional! Hã? 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 Só que assim ficou meu amor. Tá aí dentro dela né Sheila? Hã? Agora foi demais né? Hã? 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 É verdade! Hã? 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 cannabis. Isso mesmo. Ah, esse? Gente, o sobrenome desse parece com uma coelha. Maria, fica esperta. Maria, ele seduziu a Sheila. Seduziu você, Sheila. Pois é, fica esperta, viu? Porque ele é um grande sedutor e eu nunca mais volto no consultório dele. Nunca mais, viu? Abre o olho, Maria. Abre o olho porque ele é um parado. Ah, não sei, viu? Pô, não tô aguentando mais minha mulher, cara. Porque ela tá me enchendo o saco todo dia. bicho, eu não sei mais o que eu faço. Tá, não sei. Quem sabe ela merece um castigo? Que castigo? Um mês sem sexo. Mas aí, peraí, castigo é pra ela e pra ele, pô. Ah, não sei se esse castigo aí é solução, não. Você faz o seguinte, vai lá, chega de manso, vai lá, tenta conversar com a Maria, rapaz, vai lá. Renato, que conversar, Renato? Mulher não gosta de conversa, não. Mulher não gosta de homem que resolve tudo na conversinha. Mulher não gosta de homem sensível. Bom, não é à toa que a sua mulher te deixou, né, rapaz? Sim. Eu queria tanto um homem sensível. Sabiam disso? Mulher não gosta de homens que respeitam o sentimento delas, não. Eu queria um homem que me tratasse bem. Esquece. Mulher não gosta de homem educado, não. Esquece. Isso é verdade. Sabia que se você arrotar na mesa, você tem mais chance com a mulherada? É, vai por mim, beijo. Ai, eu queria um homem educado. Por favor, querida, eu jamais vou deixar você abrir a porta do carro. Ai, que joia linda. Mulher gosta de homem grosso. Concordo. E se o cara tiver saído da prisão, que melhor ainda, bicho. Rapaz, isso aí eu concordo com você. Isso eu concordo. Já passou em presídio, quando tem fila, aquela fila de mulher de presidiário, rapaz, é uma melhor que a outra. Parece concurso de modelo, rapaz. Olha aí. Ai, sabe qual é a alma? Os homens não conhecem as mulheres. Não sabem o que é colocar sutiã e ficar com aquilo apertado, segurando, juntando tudo. Que uuuuh. É? É. Dói. Não entendem quando a gente tá mais sensível, chororô, quando tá de TPM. Nem tem quem sair de dieta, então. A gente se mata pra emagrecer um, dois quilinhos pra eles. E eles nem reparam. Nossa, nem reparei. É, você corta o cabelo e... Ah, o que que aconteceu? Bate. Olha, que empilho. Cara, eu ó, definitivamente eu não entendo as mulheres. Eu não entendo as mulheres, eu não confio nelas ainda por cima. Ah, você quer um exemplo de homem? A tua ex-mulher fez o que fez com você e você ainda perdoa ela. Que ex-mulher, rapaz? Tá desinformado. Que ex-mulher? A Sheila ainda é minha mulher. É, não sai o divórcio ainda não, rapaz. Você sabe, tem um ditado que diz assim, o casamento é igual o hambúrguer. Você sabe que dá um colesterol danado, mas você come de vez em quando. Onde é que você viu isso? No Google. Bom, você quer fazer o... Fala, você tá cantando de galo os dois aí? Não, tô, tô. A Sheila ainda vai voltar pra mim, ainda vai pedir de joelho, de joelho, rapaz. É o que eu digo no casamento. O casamento é que nem brejo. Quando você para de comer sapo, aí sobra mais tempo pra... É isso, peraí, eu vi no Google. Mas eu vou lembrar. Você estava comigo. Eu estava com você. O casamento é igual o brejo, né? De tanto você engolir sapo, não sobra tempo pra você comer perereca, né? É isso. Porque você é onde? No Google. Tá, tá. Você é filósofo agora, né, Sam? Filósofo. Ó, Renato, eu vou te falar uma coisa. Eu não sei não, abre o seu olho, viu? Sua ex-mulher, independente de ser minha irmã, não merece mais uma chance, não. Abre o teu olho. Que abre o teu olho, rapaz. Quem garante que a mulher de vocês também não estão dando pra outro aí? Eu me garanto. Eu também me garanto. Eu aposto que tá saindo aí, a mulher dos dois, tá saindo com o primeiro que vem na rua. Eu aposto, Renato, eu aposto. A Fátima não faz isso, não. A Fátima já não faz isso aí, Daniel. A Fátima não abre o olho. A Fátima não faz, não. Eu conheço a Maria, ela já faz o que faz isso. Eu também acho que a Fátima... Maria não... É, tá bom. A Maria não... É, não, a Fátima. A Maria jamais faria isso. É, só se... Bom, a não ser que a Fátima... Ai, baralha isso, né? Júlio, gente, eu tô com uma raiva do sangue. Uma raiva dele. Júlio, eu daria pro primeiro ano que passasse na rua só pra me vingar desses machismo dele. O que foi? Ai, você é ótimo. O quê? Ah, dá pro primeiro que passar na rua. Não, não, não tô falando isso. É uma maneira de dizer, gente. Ah, tá. Eu não faria isso. Ai, tu rola. Ah, você é uma devoradora de homens. Você devia experimentar uma aventura de fazer amor à primeira vista. Vai te deixar mais feliz, mais calma. E tem mais, viu? Vai te deixar de alma lavada, enxugada e torcida. Ai, eu não tô... Eu não tô acreditando que eu tô ouvindo. Ai, Sheila, só você mesmo. Você deu pro primeiro que passou na rua. Não, primeiro não, porque ele era muito feio. Eu dei pro segundo. Ai, gente. Escuta, você tem um pacotinho de bala pra mim? Olha, pode ficar com o troco. É, eu sou de mágica. Me fala uma coisa. Me dá seu telefone, ó. Anota aí, anota aí. Mas o que aconteceu entre você e o anão? O nome dele é Calypios, tá? Você transou com o vendedor de bala jujuba. Não, podem ficar tranquilas que nós não transamos. Eu fiz amor com aquele pedaço de homem. Sheila, transar com menor de idade é crime. Peraí, menor de idade não. Ele é anão. O nome dele é Carlitos. E olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ele é uma máquina de fazer amor. E tem mais, é muito melhor que muito homem por aí. É prático, caga na bolsinha. É. É, eu mato. Ah, que delícia. Tchau. 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 Eu tiro a roupa. Ai eu quero. Isso eu não vou. Que falta de escrúpulo. Vocês que não sabem aproveitar a vida. Ah, coitada da sua periquita. Aposto que é muito mais feliz que a tua. Nossa. Ai, chega. Será que tudo é mentira? Será que nada é amor? Que o mundo não importa a gira? Olha, quando a mulher resolve atazanar o cara, bicho, ninguém se cura. Mas mulher é assim mesmo, viu? Mulher, ela só fica contente, sossegada, quando ela consegue irritar. Eu vou te falar uma coisa, hein? Não precisa ter motivo nenhum, não. A Sheila não faz nada, nada, nada pra me atazanar. É, um chifre de vez em quando não é nada, né? Quer parar com isso? Começar de novo, pô? De novo, de novo. Tem coisa pior do que a gente ter que repetir 5, 10, mil vezes a mesma coisa, porque os homens eles não entendem nada, eles têm que sempre ficar repetindo. E o mais engraçado é que eles dizem sempre que é a gente que irrita eles, né? Ah, mas eu sempre disse isso, né, meninas? Um Jorginho mesmo. Não sabe nem fritar um ovo, ah, ou homem prestável, viu? Ah, mas homem serve pra muita coisa, viu? Serve, serve. É, não tô errada. Se não tivesse hora, a gente ia transar com quem? Com pouco? Ah, tá. Às vezes, viu, nem pra isso eles prestam, né? Ai, que predo. É, no meu caso, o Jorginho, né? Ah, é? Já tá em potente há 6 meses. Ah, vai. Você já deu um doente? Tá, um doente. Um doente? O senhor não, não. Não? Não. E aquele remedinho azul, aquele que só pisou em 89 anos? Ai, não, não, também. Nada. Ah, gato, então bota aí pra matar barata. Não, não, não. Leve aí no médico. Leve aí no médico. Se ainda ele fosse ao médico. Ah, o Jorginho é machista, né? Acho que não vai resolver. Então só terreiro também. Acho que sim, viu? Só terreiro mesmo. Você sabe que a mulher, ela é culpada por tudo que acontece com ela, né? Sim, sim. Pode ver, Jorginho. Pode ser tão bom ou até ruim. Rapaz, mulher não é coisa de Deus, não. Não é. Pelo amor de Deus. É por quê? Rapaz, ela fica cinco dias sangrando e nem morrer ela morre. Não, o pior não é isso, não. É verdade. Podia pegar pelo menos, sei lá, uma anemia. Nem isso, né? Não é isso, né? Não é isso, nada pega. Ai, homem. É o rascunho que Deus ali foi lá, a biscoi, esqueceu de jogar fora, né? Ah, tá. A rascunho que precede uma obra de arte, né, meu bem? Homem é uma geringonça, qualquer coisa aí mal feita. Ai, que coisa horrível. Ai, você não que lembrei de uma piada? Não, foi uma piada, assim, né? Foi uma cantada que ele veio no mercado, até achei bem original, né? O rapaz chegou pra mim assim, Oh, sabe por que Deus fez primeiro o homem, depois a mulher? Porque primeiro ele fez o rascunho, depois ele fez a obra de arte. Eu sou um homem rico, eu sou um homem rico. Tá, tá, tá bom. Vai sonhando, Renato, vai sonhando, tá? Eu queria ser rico. Tá bom, vai sonhando. Queria. Mas o que adianta o cara ser rico, comprar roupa de marca, se o melhor que a gente faz na vida, faz pelado? É verdade, entendeu? Mas você é que eu acho? Que homens acham que nós precisamos deles. Mas eles é que precisam de nós, mulheres. É, é isso aí. Pô, Renato. Gerente, por acaso, lava a louça? Se vocês não sabem, gerente faz tudo. Lava a louça, larga o salão, arruma a mesa. Vocês acham que eu cheguei nesse cargo por quê? A gente faz qualquer coisa, meus amigos. Você tá legal? Ah, não tô muito não, Luciano. Estou bem chateado aí. Vocês sabem, né, do problema que eu tô passando com a Fátima, da minha impotência. Não, desse problema a gente não sabe, graças a Deus. Não, a gente não... Não, eu não sei. Tudo bem, mas eu tenho... Não tá, não tá, a coisinha não tá... Não brinca com ele, vai ficar chateado. Eu tô falando sério. Eu como teu amigo, eu vou te dar o outro. Você coloca um milho num bico. Pra que um milho num bico? Porque daí eu pinto levando pra comer. Faz isso, Sandro. Olha a cara dele. Para com... Não, para, para. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu acho que o problema de importância é um problema muito sério. Tá, eu tô quase pra separar da minha esposa, porque eu não consigo mais ter relação com ela. Eu não consigo mais transar com ela. A gente entende. E a preocupação maior minha, tudo bem, vocês podem continuar tirando barato. Não, é solidário, solidário, eu tô brincando. Tá, eu entendo que é solidário. E vocês sabem que a preocupação maior minha é que eu tenho um problema maior ainda. Qual? Vocês sabem que é mesmo, que meu pai é uma drag queen. Vocês sabem disso, sabe? Que ela virou uma drag há 10 anos. Isso é pior ainda. Vida da Lá! Sua! Vida da Lá! Meu pai não acredito. Fátima! Meu pai! Meu pai lá no programa, meu pai tá de drag queen. Meu pai, meu Deus do céu, meu pai, meu... Não, 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 minha família. Mãe artista, calma. Que artista? Artista do quê? De uma drag, tá lá, olha na televisão. Na minha família, eu não acredito, Fátima. Calma, Jorge, a gente vai dar um jeito. Que jeito, meu Deus do céu, meu pai. Calma, calma, amor, você vai ter um treco. Eu vou ter um treco, meu filho, na minha família. Não pode, Fátima, não pode, não pode, não pode, meu pai, que me entregue, que é meu pai, meu pai. Calma, amor, não fica assim, amor, calma. Ai, meu Deus. Calma, amor, calma, a gente vai resolver isso da melhor forma. Calma, Jorginho, calma, não fica assim. Calma, vamos ligar pra Sheila, a gente resolve isso, calma, amor. Depois que eu vi meu pai naquele programa de auditório, fazendo show, eu não consigo mais, gente. Não consigo mais, toda vez que eu vou ter relação, vou transar. Esse problema que eu tô passando com meu pai, quer dizer, com nossa mãe, pode ter afetado a Sheila também, minha irmã, a sua esposa, né? Não. Por isso que ela largou de você, você já chegou a pensar nisso? Não, tem nada a ver, você falar da minha mulher, não tem nada a ver com isso, você tem o seu problema, tem. Agora, minha mulher é outra coisa, é particular, eu e ela, não. Tudo bem, mas ela é minha irmã, ela é minha irmã, Renato. Não, então tudo bem. E ela passou pelo mesmo trauma que eu passei, o nosso pai virou drag queen, certo? Ela separou de você, eu tô quase separando da minha esposa por causa da minha impotência, e vocês estão bebendo o uísque de graça e ainda estão fazendo piadinha com a minha situação. Não é piadinha, é brincadeira, só pode descontrair. Se a sua mãe joga por acaso pingue-pongue... Por quê? É porque ela já vem com as bolinhas prontas pra sacar. Desculpa. Oi, Fátima. Oi, tudo bom? Cadê as meninas? Elas saíram, foram comprar cerveja, a gente tava aí jogando, aí acabou, fiquei por aqui, tô me sentindo meio já na outing. A Maria foi junto? Foi, foi, por as duas. E você tá bem? Ah, tamo indo, né? E você? Tudo bem? Falei com o Jorginho agora há pouco, e você tá legal. E as mulheres quando bebem, eu sou assim também, e eu bebo e ficou. Eu fiquei, fiquei um pouquinho assim, né? Mas tô consciente, tô consciente, só tô meio, meio tontinha. É, eu tava até falando, que você vê, né? A gente fica até meio, fala aquilo que quer, né? É, isso é, é bom pra isso, né? Quando a gente bebe, a gente se solta, acaba me soltando. Então, mas eu tava, você sabe, tá, esse negócio assim, o Jorginho tava até me falando dessa dificuldade que ele tá tendo aí, de... Ai, eu te falo. É, que chato, né? Obrigado, é. Ele me contou com a tempo que vocês não... Seis meses já, né, Sandro, tá? Que chato, né? É, é complicado, ele não aceita, sabe, ir ao médico, se tratar. Puxa. Seria até legal se conversasse com ele. Eu conversei. Incentiva ele a... Eu conversei bastante. Uma saída, né? Se eu for uma ideia, conversamos bastante, sabe? Ele me abraçou e tudo. Ai, que bom. Ai, que bom, desabafou, né? É chato, porque às vezes precisa ter alguma coisa que estimule, né? O casal, e nós falamos sobre isso, assim, sobre... Você sabe que você é das amigas da Maria? Você é que eu acho mais... Ai, que bom. Não, mais que até, assim, você. É que eu acho mais legal. Mas se fosse, tipo, pra ter... Ai, Sandro, não, não. Acho que você tá... Não, tipo, não, 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 nem nem tô falando... Não, acho que não. Não é por aí, não. É. A gente tem... Não, mas eu digo... Se você é realmente amigo do Jorginho, a gente tem que ajudar a gente a conversar com ele. Eu tava conversando com o Jorginho, até, sobre isso. Nem quero que você fale, fica entre a gente. Mas eu tava conversando com ele sobre isso. Ele falou pra mim. Ó, Sandro, se fosse pra alguém ter alguma coisa, assim, pra melhorar o casal, seria você. O Jorginho, né? Pela nossa amizade. Ele falou isso? Falou. Chorou no braço. Ai, Sandro, desculpa. Chorou no braço, tudo. Desculpa, mas eu acho que, de repente, ele falou... No momento de desabafo, não que a coisa fosse... Pelo amor de Deus, sou muito amiga da Maria, não tem nada a ver. Nada a ver. Foi o que eu falei pra ele. Mas eu posso falar pra você, como amigo, um amigo pra te dar uma dica, o que você tem que fazer, às vezes ele tá... Eu vou te explicar como que faz. Às vezes vocês estão juntos. Às vezes vocês estão juntos, assim, e o que acontece? A Maria faz muito isso comigo, por exemplo. Eu fico assim, só pra te dar uma dica como funciona. Eu fico assim, e tal, ele vai chegar cansado. Não, Sandro, não, desculpa, Sandro, você tá... Não, pelo amor de Deus, a Maria daqui a pouco chega, você tá confundindo um pouco a sua. Não, eu ia te explicar o que pode melhorar o... Eu acho que é assim, o Jorge, a gente tá passando por uma situação que tá difícil, tá complicada, mas você realmente, amigo... Não, Sandro, obrigada, Sandro. Você vai acabar atrapalhando até a nossa amizade, daqui a pouco a Maria tá aí de volta com a Sheila. Você não quer... É melhor a gente continuar amigos. Obrigada. Não, eu sei, eu só ia te dar uma dica de como que você faria pra ele relaxar. Ele chega e chega... Não, eu já tentei de tudo. Agora eu acho que o caminho mesmo é ele aceitar e ao médico, e aí a gente consegue resolver a situação, viu, Sandro? Seis meses? Isso, são seis meses. Tá bom. Tá? A Maria demora? Não, se Deus quiser, ela chega logo. Não. Ah, fica à vontade. Se você quiser tomar um banho, atender o telefone, alguma coisa assim, eu tô com ele. Tomar um banho. Tá? Alô? Alô? Escuta aqui, você não vai falar nada não, hein, seu tarado? O que é que... Ah! Deliciosa. Ó, ó, escuta aqui. Escuta aqui. Ó, ó, escuta aqui. Pode parar, viu? Sim, meu amor, vem. Vai pro quinto dos inferno. Ó, que atrevimento. Então, dona Mônica, mas eu, é... Não, eu tô tentando resolver o problema pra senhora, porque... É, eu tenho interesse que a senhora fique com o apartamento. Ah. Não, mas com a... Ó, eu sei. Não adianta a senhora reclamar aqui. Veja bem. Quando eu levei a senhora lá pra ver o apartamento, pelo valor que a senhora quer, é o máximo que dá. Esse problema é porque o apartamento é pequenininho. Então, a senhora não pode, desculpa a expressão, é... tem que avisar a sua filha, que é pra sua filha. Enquanto tá usando o chuveiro, não dá pra fazer cocô. Se puxar a descarga, é porque ele é interligado, porque o apartamento é pequenininho, né? É, ou se a senhora puxar a descarga na hora que tiver com o chuveiro ligado, ele desliga. Porque a água é a mesma. Não a água do cocô. A água do chuveiro. Isso. Eu posso ver... Não, o de baixo, o de baixo é bom. O único problema do de baixo é que não tem janela no banheiro. Porque o restaurante ali construiu coladinho na janela. Pois é, porque o restaurante montou bem do lado ali. Colou, né, na janela o muro. É... Pois é, não, Mônica. Não, não é uma zona. É, tava brincando quando eu falei pra senhora. É, foi uma piada. É, que o quarto dá pra sala, a sala dá pro banheiro, aí é uma zona. Entendeu? É. Tá bom. Enquanto com a senhora na imobiliária, a gente vê uma outra coisa lá. Tá, não se preocupa não. Vou ver um negocinho melhor pra senhora. Tá, um abraço. Um negocinho melhor. 80 conto que é morar bem. Vai ser corretora. Entra, né? Acaba de saída. Ó, que lindo. Ó, lindo. Tá com saudade da mamãe. Ó, mamãe. Mas escuta aqui. Ó esse cachorro quando tá peludo. Eu já fiz de tudo. Já dei banho, coloquei sabão em pó, detergente. Sabão em pó? Ué? Não pode, sabão em pó é um cachorro. Sabão em pó é para ela que deixa tudo limpinho. Eu coloquei sabão em pó, detergente, mas você quer limpar. Não, Renato, você tem que aprender, tem que limpar no pet shop. Pô, se você quiser ir comigo, eu tô indo pra lá, então. É, eu ia sair, né? Mas agora fazer o quê? Vamos lá, vou com vocês pegarem minha bolsa. Isso nem funciona. Ah, filho, mamãe vai cuidar, né? Sabão em pó. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, né? Fazer o quê? Vamos, lindo, vamos. Ah, sabão em pó. Ai, vai ser bem legal, Maria. Sim, chamou a Sheila? Ah, então tá. Vamos pra cerveja, hein? Tá bom. Ai, a gente dá uma distraída, bota o papo em dia. Tá falando pra quem, amor? Maria. Maria? Ela vai mandar um abração pro Sandro. Cachorro. Tá bom. Ah, o Jorginho tá mandando um abraço pro Sandro. Fala pra esse cara que ele me deve, hein? Ai, tô falando que deve. Ele sabe, ele sabe o que é. É, eles se entendem, tá bom. Tá bom. Tá bom, querida. Deixa eu terminar o café, tem que sair pra trabalhar. Tá bom, bom dia pra você. Beijo, tchau. Fátima, pode fazer uma pergunta? Não. Por que você conversa tanto com a Maria? Minha amiga, né? E aí? E aí? E aí, minha amiga, gente, você adora? A Sheila vai calar também. Sabe o que eu queria te perguntar? Eu tô achando a Maria tão assim, pra baixo. Você acha que o Sandro tá em água? Só que não, né, Fátima? O senhor tem 50 anos de idade, a Maria tem 30, são 20 anos. O que que idade tem a ver, Jorge? Tem sim, dói que tem a ver. O cara tem que ser inseguro, ele sente seguro. Agora eu acho que não. Eu acho ele muito seguro, porque ele olha a mangueirada. Tá, tudo bem, Fátima, tá? Mas vocês devem me preocupar tanto, não. Ficou mais preocupado com a minha irmã, a Sheila. Tem a Sheila? Tem a Sheila. Fui inventar de colocá-la como gerente pra produzir lá os espetáculos, os shows na minha restaurante, na nossa casa nova lá. Mas a Sheila não dá, né, Fátima? Sabe? Você não acredita, eu encontrei com ela de novo no shopping, com outro cara. Mentira! Acho que é o terceiro ou quatro, depois que ela separou do Renato. Eu tô com medo, sinceramente. E ela tá meio perdidinha mesmo, né? Eu tô com medo, eu tô com medo. Mas eu acho que ela é... Eu acho o Renato um cara bacana, sabe? Então, pegajoso. Ele é pegajoso, você sabe, né? É, acho que esse tá faltando. Ele devia dar um, sabe? Não é? Então. Nossa, o mundo é muito colorido. O mundo devia ser em preto e branco. Igual o Coringão. Eita, Coringão! Gostei de olho. Amor, você vai alugar aquele imóvel por 300 reais pra aquela mulher? Mas é que... O que você acha que dá pra arrumar melhor pra isso? Aquele imóvel não é pra morar, não. Tem um cativeiro. É isso. Eu tava pensando aqui, eu tava aqui fora. Eu tava pensando. Pensando. Que ela é pra filha dela. Deve ter, ok? Uns 20, 21 anos. Aí eu pensei, pra ajudar a gente e ajudava ela, a filha dela vim morar aqui e ela daria os 300. Nossa, ótimo! Você tá querendo chamar gostosinha pra cá. Peraí, você já tá de putaria, porque eu não tô falando em sexo. Você não dá conta nem de mim, você tá querendo uma gostosinha aqui. Amor, pelo amor de Deus, você viaja, né? Eu não tava pensando nessa parte do sexo. Tava pensando assim, podia ser bom pra você. Companhia, às vezes você fica aí sozinha. Eu sou lésbica, não. Não, eu sei, eu digo que eu vou fazer companhia. Você vem com esses papos. Ah, preciso me consultar, porque eu não tô bem, não sei o que lá. Esses papos de consulta, você tem uma pessoa, perapeuticamente, pra você conversar. Chega! Não que eu vou deixar ela dar de calcízo e estar na casa. Chega! Você pode... Chega! Eu estou ouvindo, não quero mais paulista. Você não tá querendo ouvir, mas esse dinheiro... Não quero ouvir, mais nada. Não quero ouvir. Amor, esse dinheirinho ia ajudar muito a gente, os 300. É, aquela coisa... Aqueles ar de pé. E lavar no rosto, não, porque ela vai ficar sem calcinha. Talvez você pode ficar um pouquinho pernava. Tudo raspadinho, e tudo pra lá e pra cá, assim. Ih, e daí, quer alguma coisa? Quer tomar alguma coisa? Quem vai tomar é você, se eu não ficar direito. Se eu pagar o aluguel direito. Aí posso fazer até uma permuta com ela. Ah, sim. Não, não. A clínica fica aqui na Zona Oeste, aqui de São Paulo. Nós estamos aqui há 30 anos, e temos, sim, temos todo o know-how e o terapia de casais. Inclusive, nossas instalações são as mais modernas do país. Não, é uma terapia revolucionária. Nós imaginamos, no nosso processo terapêutico, que, eventualmente, essa proximidade do casal, ela não é boa para essa figura. Então, o que nós fazemos? Separamos, às vezes, a mulher do marido por uma semana, 15 dias, não é? E, assim, a gente vai, é, trazendo um interesse maior, e, de repente, o marido volta, assim, beleza? Tem uma mulher, e tal. Uhum, uhum. Olha, a minha agenda está lotada. Mas, talvez, como é um caso, é um caso, assim, já agudo, eu acho que eu vou conseguir um encaixe para a senhora na próxima terça-feira, sabe? Renato, o que você quer? É para você. Ah, um cravo? Ah, que bonitinho. Ah, que caro. É, você não vai me convidar para entrar na nossa antiga casa? Entra, não, não entra. Ah, não deixa a carinha, né? É, mas mal. Entra logo. Ah, que medo. Achei tão bonito. Obrigado, nem pentei o cabelo direito. Ah, hum. Ah, doutor, ele não, ele não, ele não me ama mais, sabe? Ele não, ele não percebe, mas ele não me nota, ele não me toca, sabe? Ele passa sempre despercebida na frente dele. É isso, doutor, é isso? Maria, eu acho que você tem que ser a calma, né, Maria? Sabe, às vezes eu coloco lingerie, sabe? Lingerie, toda de lingerie na frente dele, e ele nem me nota. E lingerie na frente dele, então conta? Não. E como é que é essa lingerie que você passa na frente dele? Me descreva. Ah, descrever assim a lingerie? Claro. Ah, doutor, eu fico meio, né? Não, não. Mas, ah, você, pô, você é meu psicólogo, né? Profissional. Profissional, né? Tá, então, assim, né, de lacinho, né, ele é, ele é, ele é aquelas bem pequenininhas, sabe, que, 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 que fiadas, assim, fio dental, é, é, transparente na frente, sabe, assim, os bórias, os peitão, assim, bem, é, que levanta, é, que levanta, sabe? É normal, assim, aqueles lacinhos de lado, tem atrás também, então, mas, puxa, 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 é isso mesmo, não sei o que você sabe, ele cai, assim, mas ele não renota. Não, não nota. Não, nem tem pé, não. Cruza, como é que esse moleque joga um monte? Você viu onde ele foi buscar a bola? Você viu? Esse juiz aí que eu te falo, esse careca, esse, se eu sou técnico, no meu jogo ele não participava. Esse careca é ruim, não sabe apitar. Minha orelha como é que tá, tá vermelhando? Não. Vai, vem. Não, põe, põe com tudo. Vai, 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 entra, entra. Entra com tudo, entra com bola e tudo, dá duro, moleque, dá duro. Ó os colchão, ó os colchão, ó a punga joga, ó como corre. Vai, 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 põe, 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 entra, entra com bola e tudo, garoto, entra com bola e tudo. Amor, cruza, cruza. Tá animado, né? Cruza. Ó, você tá animado. Amor, olha o que eu comprei. Só um minuto, amor, peraí. Olha o que eu comprei, lindo, né? Linda, uma espécie de lavar, uma espécie de lavar, com as pessoas com a irmã, vai pegar uns peizinhos. Preto em você, emagrece. Vai. Não. Esse moleque joga. E aí, Cari, beleza? Beleza, e você? Ah, mais ou menos. Só ganhei três reais hoje. Ah, só três reais? É. Eu ganhei trezentos reais. Trezentos? Como que pode você ganhar trezentos reais? Só ganhou porque você é baixinho. As pessoas têm dó de você. Os homens acham que você é uma criança. E as mulheres, ah, essas mulheres aí que você anda pegando o semáforo, né, sempre te dão um troco extra. Eu traio minha mulher, meu, mas eu uso camisinha. Silêncio, idiota. Ah, vacilão. Otávio, o que você está fazendo aqui na minha casa? Larga, larga. Larga, o que você está fazendo aqui? Eu quero você, chega. Eu sou maluco por você. Para, Otávio, você é louco. Eu não quero nada com você. Larga. Eu sou louco por você, Sheila. Me larga. Eu sou louco por você. Eu não quero nada com você, Otávio. Não existe homem mais louco do que eu, deste mundo. Não, você consegue ser mais louco que o Renato? Quem é esse Renato? É meu ex-marido. Ah, é por isso que toda vez que eu dirigo você no atalho, eu te fico falando o meu nome. É meu ex-marido. Eu não sei, então. Eu vou ser o tarado que fica me ligando e não vou falar nada. Você é a melhor mulher com o que eu fiz amor na minha vida. E eu quero me dedicar essa dor. Ai, larga, me deixa. Eu não quero nada com você. Você vai ser minha ex-marido. Eu não vou. Não vou. Não vou, não. Me solta, por favor. Minha que eu tinha que namorar com a sua mãe. Você não vai namorar com a minha mãe nunca nessa vida. Me larga, por favor. Eu queria saber o que você anda fazendo com aquele anão ali da esquerda. Anão? Como assim? Você está me seguindo, Otávio. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Abre isso. O que é isso? Abre, abre. Você está me seguindo. Abre, Otávio. O que é isso? Olha, isso foi um detetive particular que eu contratei para testar a sua infidelidade extraordinária. Eu não tenho nada com você. Sim, tem sim. Você pensa que é livre? Eu sou. Eu sou livre, sim. Eu não sou. Eu não sou. Eu não sou nada à toa. Você vai embora, vai embora. Você é louco. Nós vamos namorar de novo. Eu estou saindo, mas eu vou voltar de lá. Eu vou voltar e ir para te pegar para sempre. Eu volto. Eu volto. Que ser incrível. Que graça. Para, para. 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 Para tirar a que zumba tua. Ah, que tirar a que zumba? Jura mais um tempo. E você fica toda tirando esse sofá daqui. Tire e põe. Tire e põe o quê? Só falando do quê? Não, faz tanto tempo. Ah, vamos lá. Para de sair. Abre a janela. Abre a porta. Que coisa. Falando em tire e põe. Ai, você já viu o pai do Jorginho? Eu estava pensando. Eu estava pensando. Você sabe que o pai do Jorginho é drag. É drag, né? Isso aqui é para tirar uma olhada das tuas amigas. Como você é a mais gostosa que é, elas põem o olho gordo em você. Então isso aqui é para elas não põem o olho gordo em você. Ai, amor. Você não quer. Conta para mim. Conta para mim. Tem algo que você me contar? Do pai do Jorginho? Não. O pai do Jorginho. O pai do Jorginho. Ele é drag. Eu fico ajudando. Papai? Aí vem o papai. Papai! Preça o dinheiro para sair e vem o papai. Oi, filho. Ai, que bichinho, amor. Não, o papai. O pai dele. O pai dele. O pai dele. O papai chegando. Filho. Pegou lá na bolsa da mamãe. Pegou lá na bolsa da mamãe. Ai, tem que fazer isso. Eu ia falar para o Jorginho, mas eu não quis magoar ele. Mas imagina, mãe de clítoris grande. Clítoris é grande dela. Lógico. Ela deve usar o AB com vibracal. Por quê? E comer beterraba para poder mijar vermelho. Quando menstrua. Você é tão espiritoso. É. Eu gosto do Jorginho. Não gosto de tirar sarro dele. Sabe que eu fiquei triste. 15 minutos triste com a história. É. Porque eu sei que é chato. O que você quer, amor? Não, tô perdido. Não, vou tirar o coto. Não, vou tirar o coto. Para! Jorginho, olha o que eu trouxe para você, amor. Ai, coloca para mim. Você está de sacanagem comigo, né, Fátima? Ai, por quê? Você está brincando. Ai, que coisa mais ridícula, pelo amor de Deus. Ai, Jorginho, coloca para mim, vai. Ô, Fátima, eu não vou colocar essa porcaria, não. Por quê, Jorginho? Não, não vou colocar isso aí, nem cavacatuça. Não, nem cavacatuça. Eu estou com um problema, Fátima. Poxa vida. Justo hoje que a gente ia tentar fazer amor de novo, que eu ia tentar curar esse meu problema, você me traz essa coisa ridícula? Eu não vou colocar isso aí, nem cavacatuça. Então, a gente não vai tentar fazer amorzinho coisíssimo nenhum. Por quê? Oi? Se eu não posso... Não, se eu não colocar, eu não tenho. Tá bom, vai. Dá essa porcaria aqui. Deixa eu ver, vem aqui. Dá uma voltinha, meu velho. Ai, meu... Ai, meu elefantinho epilético ficou uma graça. Vem aqui, amor. Vem. Quer saber de alguma coisa? Quer saber de alguma coisa? Boa noite, tá? Doutor, eu não sabia o que fazer, assim, né? É, porque a gente estava com uma crise, assim, né? Aí, eu... É... É que me falar que passando refrigerante, saía cola na bunda, no vaso, né? E... Deu muito certo, não? Se eu consegui ficar sem mim, né? Que nojo. Ô, Sandro! Sandro! Sandro, você tá mijando onde? Tá mijando dentro da privada ou fora dela? Tá tudo mijado? Porquice, viu? Fica aqui, bebê. Porquice. Eu colaboro. Que nojo. Como é que faz, né? Porra. Porra. Porra, reclamando, amor. Ô, o que que eu tô reclamando? Você deixa a farda privada sempre. Que porcaria, isso. Que nojo. Olha aí, eu limpei tudo. E por que você colocou essa fita aqui? Eu colaboro. Colabora como? Faça você levantar a tampa da picada? Levantar e abaixar? Porco. Acabou. Um dia você vai se... É, acabou. Vai, 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 vai. Tchau. Eu colaboro. Mas eu já sei. Eu lembrei de uma coisa que eu tenho aqui. Quero ver agora ele aprontar. Super cola. Ele não vai ver. Ele nunca olha o vaso. Ele não vai ter uma surpresa. Agora você vai ver. Porco. O que é isso? Maria? Maria? É a última vez que eu te chamo. Oi, amor. Vem aqui. O que foi? Maria? Eu tô com a bunda colada na privada, olha. Tá sangrando. Vem aqui, Maria. Tá sangrando? Não, olha aqui. Olha aqui. Tá saindo a pele. Tá grudada na tampa da privada. Ai, meu Deus, amor. Quem fez isso, Maria? Quem será que fez isso, Maria? Mas era só brincadeira. Que brincadeira é essa, Maria? Meu Deus. Olha só o que você fez. Ai, meu Deus do céu, amor. Tu imagina. Levanta. Tenta levantar daí. Não sai, Maria. Não sai. Tu imagina agora eu lá na corretora com essa bunda, com a tampa. Como que eu vou atender os clientes? Hã? Peraí. Calça bag? Peraí, peraí que eu vou dar um jeito. Não dá um jeito, tá bom? Vou dar um jeito. Você quer acabar de colar? Oi. Olha só, é o seguinte, tá? Anotou o endereço? Não, é assim. Como é que eu vou explicar? O meu marido tá preso na privada. Ai! É, que na verdade é assim. Eu tava tentando fazer... Eu tava querendo calma, amor. Eu tava tentando castigar ele. Mas aí eu coloquei cola. E ele tá preso, não sai. A bola tá grudada. Ai, amor, tá doido, amor. Aguenta, amor, por favor. Tem alguém... Vamos vir, não faz escândalo. Não avisa ninguém. Só vem pra cá, por favor, pra ajudar meu marido. Amor, já tá ouvindo o teu endereço? Quanto tempo? Tá, tá bom, tá bom. Tô esperando, tá? Tá bom, obrigada, obrigada. Vem, amor. Vem cá, vem cá. Olha, amor, já vão subindo. Não, não. Amor, é o seguinte. Nada de bombeiro, nada de polícia. Eu não quero escândalo. Nada de subporteiro aqui em cima. Eu quero que você me tire daqui. Vamos? Nós dois? Isso, mentira. Na coragem? Vai. Eu sempre fui muito macho. Vai. Por que você fez isso? Não, amor, eu tive a intenção de fazer isso, porque na verdade eu tava tentando fazer isso, mas não era pra fazer assim. Eu não sabia que ia ficar com ela tanto tempo que ia te machucar e ia colar a bolinha do seu saco. Amor, olha pra mim. Olha aqui. Eu vou contar até três. Eu juro que eu não faço mais pulo na puberta. Tá bom, isso, isso mesmo. Só serve pra me entender. Eu quando eu falo do pulo, vou fazer banheiro. Tá bom, isso, vai. Levanta. Quando eu falo dois. Tá, no três, então. Eu tô no três e meio. Um. Um. Três e meio. Três e meio. Dois. Ainda não, amor, ainda não. Eu não tô preparada. Quando eu falar três e meio, você fala quatro. Tá bom. Um. Dois. Dois. E três e meio. Três e meio. Três e meio. Ah! 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 Nossa, Maria. Como é que você foi fazer uma coisa dessas? Colar a bunda do seu marido numa privada? Isso é um atentado terrorista, viu? Não, gente, mas eu não sabia que ia colar a bunda dele lá, entendeu? Porque na hora que eu coloquei a cola, eu não sabia que ele ia ficar colado lá. Por isso que eu tentei com o refrigerante. E com o refrigerante, você sabe quando a gente cola? Mas eu não sabia que ele ia ficar colado lá. Eu tentei com o refrigerante, mas eu não fiz por maldade. Ah! Ela tá certa, tem que colar mesmo. É bom pra ele aprender. Você não aguentava mais, né? Não, mas eu... Queria dar um susto. Não, juro que eu não fiz de propósito. Gente, eu não queria assustar o tadinho do meu marido, gente. Ah, tá bom. Tem uma vez que não aguenta mais também, né? É, não, imagina. Não, não, sabe o que eu vou fazer? Quando o Jorginho começar a peidar, eu vou enfiar um tubo de cola no prazer dele. Não, mas só pra dar um susto, não é nada a ver. Não, é que eu não sabia que tinha essa gravidade toda quando eu coloquei a cola lá, porque eu vim ter que tirar depois o tadinho. Mas é que eu fico irritada, sabe? Porque sempre quando eu vou no banheiro, eu tento sentar, eu fico com medo de sentar no mijo. Ah, eu tenho que controlar mais aquela mangueirinha. Eu tento colocar aquilo no dedo da casa, porque se não, na próxima vez eu coloco cola com cola, eu não fico com consciência pesada, não. Tá bom. Como é que eu faço pra adestrar o meu marido, a deixar a tampa do vaso abaixada e suspender só quando ele quiser usar, hein? Já sei. Já tentou usar cola? Não, cola não, tadinho. Não, correio. Ah, então, deixa eu te contar uma coisa. A Maria, sabe o que ela fez com o Sando? Maria. Ele tava fazendo xixi fora, né? Fora da privada. Ela pegou, passou cola. Aí, quando ele foi lá, né, no número 2, colou o bumbum. Coitado, pá, 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 coitado, pô. Ai, juro, juro. Isso é maldade, tem que fazer igual eu faço com você. Aqui eu cuido de você. Você vai no banheiro, eu cuido, eu limpo tudo. Tem que fazer igual eu faço aqui. Ah, mas o que é isso? O quê? Como que você coloca aliança no lado errado? Você esqueceu? E casado não é que não. Mas você esqueceu, por quê? Só que foi a promessa que eu fiz de, se eu colocasse desse lado aqui, eu esperaria que você ficasse no mínimo três meses comigo e não me largasse. É? É. Mas peraí. Você tá falando da minha? Pelo menos eu tenho. Cadê a sua? Cadê? Não é aqui, é aqui. Cadê? Mas não tem nenhum. É, então, eu perdi, eu acho que eu deixei em algum lugar, na manicure, talvez. Ah, manicure. Não sei, mas eu vou procurar, eu vou procurar. Tá bom. Ah, depois eu compro outro. Procura então. Ah, isso não quer dizer nada. Não, eu acho que... Não quer dizer nada. Ah, eu queria cuidar melhor de você. É? Para com esse negócio de você ser funcionária dos outros em bar, pelo amor de Deus. Funcionária, ficar servindo os outros. Vamos ganhar dinheiro a gente, pô. Vamos ser sócio, eu, você e seu irmão. A gente ganha dinheiro a gente. Será? Ô! Ai, que eu gosto tanto. Jorginho. Jorginho, você sabe o que eu li numa revista? Oi. Que homem só brocha uma vez na vida. Ô, Fátima, tenta me consolar, não. Eu sei que eu tô com um problema. Sabe, toda vez que eu tento fazer sexo com você, eu fracasso. Caramba. Ah, Jorginho, mas não foi sempre assim, né? Quando eu te conheci, você parecia uma usina nuclear, cheia de energia. Não fica assim. É. É verdade, é verdade. Mas eu não sei o que acontece comigo, Fátima. Quanto tempo faz que a gente não consegue fazer amor? Ai, alguns meses, né? Não. Não, Fátima. Não são alguns meses, não. Hoje, hoje. Faz exatamente seis meses. Que eu não consigo fazer sexo com você. Jorginho, sabe, eu acho que a gente precisa procurar ajuda. Você precisa de um médico. Você acha? Eu acho. Tá bom. Amiga. Tá bem? Servindo direitinho. Fica à vontade, né, amor? Amor, né? Né? Quer morrer? É, eu vou. Fica à vontade, tá? Adorei. Gostou do quê? A comida. Tá uma delícia. Tá boa? Isso você gosta, né? Isso aí cozinha bem. Não cozinha bem? É? É. Não, a Maria é boa de cozinha. É boa, é boa, é boa. É boa. E aí, tudo bem? Deixa eu te falar uma coisa. O que foi? Eu tava pensando, eu falei pra ela, você podia até conversar. Vocês são amigas. Mais fácil. A gente tava pensando, eu ia alugar um quarto aqui pra uma filha e uma amiga minha. E ela ficou achando que eu tava com a mulher. Ah, sim. Com a mulher, né? É, que ela tem 20 anos. Tá, ela... Você me conhece, né? E eu não tenho... Não vai fazer isso, não é pra minha amiga. Não, eu gosto... Só porque você tocou no assunto. De todas as amigas dela. Tudo é de coração. Sabe, eu sou de forma das amigas dela. Se fosse pra eu pegar uma, era você. Para! Para, para. Que risco, mas respeito, viu? Ah, não. Ah, não, respeito. Eu tô falando uma boa. Ah, é? Ah, pô. Não, você... Não, você tá bem, tá bem. Você... Para, para, para. Para, para de amigas, então. Nem duca. Nunca ia, né? Não, não é, lógico. Jamais eu ia, né? Mas se a gente fosse solteira, vamos supor. É. Aí eu... Ia dar, ia dar. Mas não esquece de falar do lugar. Faz então pra gente pegar o aluguel e tal. Tá. Eu ia ajudar muita gente. Tá bom, tá bom. Tá bom? Então. Ai, bobo. Isso sem graça. Ah, você pitel, né? Ah, para! Não, eu... Não, eu espiro me dizer. Ai, gente. Nossa. Tudo bem aí? Aham. Aham. Então tá. Nossa, cheia de compromisso hoje. A gente não tem compromisso. Tava falando pra Sheila do... 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 Do cachorrinho dela. Pô, de uma fofa, né? Precisa trazer pra cruzar com o nosso... É, o telefone. É. A gente tem compromisso hoje. Amiga, tá difícil. Ele não dá de compromisso. Não. Ele nem presta atenção em mim. Não, não, não. Olha, pra você ter uma noção... Hum, eu comprei essa. Eu já errei. Ah, vocês vão já errei, sim. Assim, preta, básica, sabe? Olha que lindo. Olha que lindo. Ai, que graça, amiga. Ele disse pra mim que é bom... Essa tá bonzinha, né? Que é preta emagrece. Você é rico e com você, né? Desculpa, desculpa, amiga. Desculpa. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, desculpa. Não adianta mais nada, viu? É. Isso não adianta nada. E você fala o que você quer falar. É que, assim... É... Você sabe que eu não deveria... Não deveria ter me separado do Renato, né? Eu estou nervosa, porque... Eu tenho uma coisa pra te falar. Eu conheci várias pessoas muito esquisitas. Entendeu? Homens assim... É, não. Tudo bem, deixa eu falar. Mas, assim... Homens, assim, muito estranhos, né? Mas... É... O doutor Otávio Antônio Cannabis... Psicólogo? Isso. Ele não é psicólogo. Como assim? Não é psicólogo? Ele é um canalha de um psicopata. Ele se apaixonou por mim e agora está me ameaçando. E ele marcou um encontro comigo e me ameaçou com faca. Você acredita nisso? Agora eu estou morrendo de medo, amiga. Miga, você... Você... Ficou com ele, é isso que você está falando? Fiquei, 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 mas duas vezes só. Só, duas vezes. Duas só? Já é o suficiente. Ele é o seu psicólogo. Ah, eu estou indo lá no consultório dele. Ele me atende. Ele... Eu falo um pouco da minha vida pra ele. Pois é, pois é. Mas vai me falar mais. Não pode conferir nele, amiga. Por favor. Mas ele é psicóloga, ele está me ajudando. Não, não é não, não, não. Nem de bloma ele tem. Você tem que pôr isso na sua cabeça. Ele não tem de bloma? Eu quero pedir um favor pra você. Por isso que vem aqui. Tá, tá, tá bom. Não tem ninguém escutando, né? Sabe o que que é? Você pode ir no consultório dele comigo? Tá, você quer ir agora? É, não quero ir sozinha. Não, não, não. Mas o que você vai fazer lá? É... Depois eu te falo. Fala comigo que eu tô morrendo de medo. Nossa senhora, você me arruma a cada uma, viu, Sheila? Ah, mas Sheila, você tem que segurar a periquita aí, Si. Pelo amor de Deus. Vambora, vai. Vambora, então. Vambora, vambora. Só você mesmo, viu, Sheila? O que foi? Esse frio danado. Ai, cadê o Antônio Canábus? Que que eu vou te atrasar? Não sei, não sei. Toca aí. Ele é louco. Eu já falei que ele é um psicopata. Ai, mas você tá me ajudando muito no meu casamento. Que ajudando no seu casamento? Ele é mentiroso. Não dá nada disso. Vai, polícia. Doutor Otávio Canábus. É aqui. Ai, ai. Promeu, peraí, mas o que que é isso? Vocês são da quadrilha dele ou não? Não, que quadrilha? Imagina, amor. Eu fui uma vítima dele. Eu fui uma vítima dele. Ele é o estelionatário, né? Ele é o tarado psicopata também. Só tem que desligar ele. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Negócio é o seguinte. Aqui é pessoal. Opa, opa, opas. Que sujo. Na verdade, ele fez com a minha irmã a mesma coisa que ele tá fazendo com vocês. Comigo não. Comigo sim. Com vocês duas sim. Comigo não. Eu falei pra ela. Ó, é o seguinte. Ele abusou da minha irmã. Fez com que ela separasse do marido dela e deixasse dois filhos pequenos. E eu vou pegar esse carro. Eu acho justo. De qualquer jeito. Eu acho que eu tenho que fazer isso porque ele também. Ele também quis me ameaçar. Foi na minha casa. Me pegou pelo pescoço. Eu tô morrendo de medo, doutor. Ele só falou pra eu fazer as coisas com o Lugia Ritso. Não, mas você é boa. A senhora é comparsa desse cara? Eu acho que não. Não, não, não. Doutor, ela é minha amiga. Ela veio aqui comigo e a gente veio atrás dele pra fazer um... Deve ter. Não, deve haver algum engano. Achei ela tá um pouco alterada. Eu sei que ela se envolveu com ele. Mas já passou. É, já passou. Mas ele tá metido com alguma coisa perigosa, assim? Ele pegou a irmã dele. Muito perigosa. Não, mas não é só isso. Ele tem pego muitas mulheres. E agora sou eu que vou pegar esse cara. Eu acho que eu... E tem mais. Vamos matar esse cara. Esse cara não vai pra cadeia, não. Não, não. Aham. Eu tenho uma coisa muito interessante pra fazer com ele. Doutor, desgraçado psiquiatra, fui embora. Não tem nada lá. Cara, não acredito. Esse cara fugiu de novo. Fugiu. Poxa vida. Tom, tom, tom. Não, é outra peça, é outra peça. Esse aqui, esse aqui é o meu cartão. Qualquer informação sobre esse psicopata, por favor, me avisem, tá? Pode ter certeza. Mas liga pra mim, não liga pra polícia, não. Tá bom. Vamos lá, vamos lá, gente. Obrigada, doutor. Bora, 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 bora. Tá vindo? Falei pra você. Filho da mãe, esgraçado. É muito estranho isso. Não liga pra polícia, não. Liga pra mim. Por que você achou? Eu achei. Mas é bonitinho, né? Ai, se orienta. Ai, vamos embora, vamos embora. Ai, vamos embora. Amor, amor, faz uma vitamininha pro papai. Faz? Ai. Uma vitamina. É uma só mesmo. Faz, amor. Vai pra gente ver um filminho. O papai vai tomar um banho, ver um filminho, pra gente descansar um pouquinho. Tá, olha. O que que é isso aí atrás, das suas costas? Muscular. Muscular. Eu tô falando grudado nas suas costas. Onde? Aí, nas suas costas. Ah, Renato e as brincadeiras dele. Putz, brincadeira do Renato. Mas o Renato tem umas brincadeiras idiotas pro Renato? É, liga pra ele pra saber o que que é isso aqui, hein? Porque você não tá no coro comigo. E por que que você tá com isso colado nas suas costas, Sandro? É coisa do Renato, mano. Hoje é brincadeira dele. Sandro, liga pra ele agora. Deixa eu explicar. Nós tava no jogo. Liga pra ele agora. Espera, eu vou falar. Não. Nós tava no futebol. Você não vai falar. Nós tava no futebol. Eu senti. Eu senti. Na hora que a gente tava jogando. Aí eu fui me trocar. E ele fez assim pra mim. Sandro, amanhã a gente te fala. Eu falei, é uma brincadeira. Porque ele nunca foi de brincar comigo assim, de fazer assim. Foi a hora que ele colou a camisinha. Quer ver? Eu vou ligar pra ele. Eu vou ligar pra ele. Vou ligar. Outro de robótis. Eu não tenho. Esse aqui eu não tenho. Esse aqui eu comprei. Maria Mole veio ao celular. Alô? Renato? Oi, Alessandro. É. Ah, não. Eu já cheguei em casa. Foi um jogão, hein? É. Cara, você me fodeu. Você me colou a camisinha nas costas? Colou? A camisinha. Repete aí quem colou a camisinha nas costas. Ela tá aqui, ó. Ela quer ouvir. Quem? É a Maria, Renato. É a Maria, louco. Você quer sacar meu casamento? Já acabou o casamento, tá? Não, espera. Já acabou o casamento. Não, espera. Espera. Fale com ele. Não tem brincadeira mais. Eu não aguento mais, tá? Espera aí, amor. Eu não quero mais saber. Vai tomar um banho agora. Vai tomar um banho agora. Eu vou embora. Eu vou sair. Pelo amor de Deus, amor. Não faça isso. Pelo amor de Deus. Eu vou sair. Você quer saber de uma coisa? Escuta. Porque vai pra outro lugar, tá? Amor, espera. Eu não quero mais saber de você. Essa atitude sua tá passando do ponto. Não tá passando, não. Não tá passando, não. Você pensa que tá escrito idiota aqui na minha testa? Não. Ó. Eu jamais. Amor, quer cheirar. Quer cheirar. Cheirar o quê? Uma coisa. Escuta aí. Se tiver cheiro de camisinha... Se tiver cheiro de camisinha, você me mata. Quer cheirar? Quer cheirar? Espere, amor. Não faz isso, amor. Não faz isso. Eu tô indo embora. Você tá indo embora. Tá? Pera aí. Agora tem um negócio. Pera aí. Como eu tô indo embora, quem paga as coisas aqui sou eu? Ah, agora vai jogar na minha cara agora. Como que você vai ficar? Você é homem que vai ter que pagar mesmo. Tá? Como que você vai ficar? Tá vendo? Por isso que você nunca quis filho. Por isso que você nunca quis filho. Imagina se... Não tem problema, isso aqui é alugado. Isso aqui é alugado, tá? É, tinha esquecido. Mas enfim, isso não é. Isso é um detalhe. Eu não quero saber de você, amor. Isso aqui. Esse travesseiro, eu vou levar comigo. A minha mãe me deu. Isso aqui de quando eu era criança. O cheiro. E eu vou embora, então. Você fica aqui. Sai! Você não quer falar com o Renato? Você falando com o Renato. Amor, escute. Escute, papai vai falar com você. Papai vai falar. Espere. Se você falar com o Renato... Se você falar com o Renato, amor... Escute. Sai da frente. Escute. Sai da frente. Foi uma brincadeira que o Renato fez. Ele falou, ó... Você sabe, o Renato é muito brincadeira. Ai, agora eu peguei você. Peguei você. Peguei você. Foi uma brincadeira. Eu e o Renato combinamos pra ver se você me amava. Nós fizemos de propósito pra ver se você me amava. Ah, mentira. Tô falando, tô falando. Ah, eu vou ligar pra ele agora. Cadê você jogou o celular? Cadê o celular? Sai, Luiz. É daí, ele vai ficar louco. Eu sabia que ia funcionar. Pra aguentar você, só vai te apontar, beleza, amor. Ai, que ideia do Renato, cara. Foi brincadeira, não é mesmo? Foi? Quer ver? Renato, ela me ama, cara. É, eu te amo. A ideia tua foi ótima. Não, ela fez o maior barraco aqui. Ela achou que eu tava... Não, meu senhor, eu te amo, Renato. Ela achou que eu tava traindo você. É. Quê? É. Ela achou que eu tava traindo ela. Foi? É, cara, putz. Mas agora não tá mais, desliga. É, que ideia boa a sua da camisinha. Desliga, amor, desliga. Amor, vamos viajar então. Ah, amor. Mas o Renato... Só vamos ver tu nós dois, vamos. Eu falei pro Renato. Não, só não, chega, chega, chega. Você viu o que que é amigo. Eu falei pro Renato. Renato. Amor, vamos viajar, vamos viajar. Eu falei pro Renato. Renato, o casamento tá uma bosta. Ai, tu vamos sair, tu tomou uma roupa. Aí, ele falou pro vó com ciúme, tá linda. Eu chorei, tá com cara, acho que eu chorei. Não, tá linda, tá linda. É docado, acho que chorei. Tá linda. Não, não chorei. O Renato falou, Sandro. Eu vou colocar a roupa de volta. Provoque o ciúmes que ela vai achar que você tá tendo algum caso. Aí você vê se ela... Porque eu falei, ela não me ama. Ele falou, inventa um negócio, vamos colar uma camisinha. Aí você tira a camisinha, ela vai achar que você tá com outra mulher. Aí, aí eu falei, puta que ideia, Renato. E se ela não acreditar? Eu falei, as mulheres acreditam. As mulheres acreditam que você traiu ela. Aí eu falei, e se a gente brigar de verdade? Renato é um ótimo. É o meu melhor amigo. É. Meu melhor amigo. Vai, amor, vai tomar banho. E a loucura pra conseguir a camisinha. Vai tomar banho pra gente almoçar fora, vai. A loucura pra conseguir a camisinha. Vai, tá bom, tá bom, vai. Porque a gente não tem. Tá bom, vai logo. Vai logo. Ok, tô indo tomar banho. Eu te amo, eu falei. Ah, chega, tá bom. Tá bom, vai, amor, vai, vai. Ah, o Renato é... Vai! Liga pra ele. Tá, tá, tá. Ideia dele. É a melhor notícia do mundo. Ele já não quer, João. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Quem disse que você é o pai? Se eu não sou o pai, quem é? É, tomara que você me tenha dado errado, né? Mas existe uma possibilidade de três pessoas ter o seu pai. Três pessoas. Quer dizer que a gente fica cinco meses separados, né? Cinco mesinhos só. Você já vai saindo com todo mundo aí. Não, 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 não. Eu não saí com todo mundo. Eu só saí com três horas. Ah, só? Só com três? É. Só. Você por acaso já ouviu? Não, por acaso. Assim, se não for atrapalhar a sua memória, assim, você já ouviu falar, assim, em camisinha, não? É, já. Já, mas espera um pouquinho. Espera um pouquinho, né? Tá subindo pelas paredes, né? Ah, você faz isso na minha cara ainda? Você é muito promíscua. Ah, é lindo mais, sabe? É você, você. O quê? Nós ficamos cinco meses separados, né? É, é. E você, não saí com ninguém, não? É, não faltou vontade. Você fala, não, não tive vontade, eu tô mentindo. Mas eu não saí, não. Eu não coloquei chifre na sua testa, não. Não fiz isso aí, não. É, mas na minha seleção afetiva, né? Do vestibular afetivo, eu escolhi só três pessoas, né? Então... Ah, só três pessoas? Só três pessoas, meu Deus do céu. Olha, pode até ser que o psicólogo seja o pai. Ah, o psicólogo? Essa semana promete. Sem ser ele, assim, eu, ele, quem mais, assim? Quem é que é o time que pode ser pai? Ah, pera, pera, pera. Pode ser também, deixa eu ver. O anão que brigou com você. Ah, você tá com brincadeira, não. Para com isso, o anão, o anão. Eu vou competir com o anão agora pra ser pai de filho. Já pensou se o anão é pai? Eu não vou poder nem fingir que eu sou pai do... Não, por que é isso? Calma, é. Para, para. Calma, a chance desse filho ser teu é de 30%. 30%, 30%, 30%. É mais fácil eu ganhar na loteria do que ser pai dessa criança aí. Ah, não, mas... Tá brincando. Ai, tô com frio. Você peidou? Você peidou? Tá fedendo aqui. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vou peidar no banheiro. Vou peidar no banheiro. Vai pro banheiro, vai. Vista civil, peidar no banheiro. Vai pro banheiro, vai. Vai pro banheiro, vai. Vai sentar no vaso, seu problema é esse. Caraca, porra. Nossa senhora. Caraca, porra, como reclama. Nossa. Como reclama. Gente, tô no esgoto. Ó, amanhã eu vou fazer outro exame. Exame de sangue que dá mais certo do que esses aí de farmácia, tá bom? Você é uma safada, esse filho. É, idiota. Pilantra. É burro. Sem vergonha. É, você que é. É, então a gente vai se separar agora. É, não vai não. Eu vou fazer questão de ficar os últimos dias toda a minha vida do seu lado, tá? O anão, Sheila, pelo amor de Deus. Onde você tá com a cabeça? Tudo bem, ó, presta atenção. Tá, tá bom, tá. Não, calma, 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 calma. Presta atenção. Não é o Renato, certo? Riscou. Não é o Renato. Não é o Anão. Pode ser o Anão? Tá, tá bom. Já entendi. Pode ser o Anão. E quem é o terceiro? Eu voltei. Quem que é? Você não quer falar? Oi. Tô falando com a Sheila, amor. Não, não. É o Sandra que chegou aqui. Tudo bom, amor? Tudo bem, amor? Tudo bom? Tudo bom aqui, ó. Que bonitinho. Tô falando com a Sheila aqui. Ela tá contando aqui as coisas ali. O que que ela falou? Peraí. Não, não. Eu tô falando aqui. Não, ela já foi. Não foi. Tá. Sheila, calma, calma. Você tem que ver direitinho. Essas coisas... Você fez o teste da farmácia? Décimo. É bom. É. O Sandra falou que é batata. E o de... Meu, de urina... De sangue, de urina, não... É infalível. Né? Né, amor? Não é infalível? Urina também é infalível. Não é? Então... Sangue. Fica tranquila, amor. Você não quer se abrir comigo de quem é o terceiro? Quem pode ser o terceiro? Quem pode ser o pai? Tá bom. Então eu respeito você. Você não quer me contato bem. Mas sabe que eu sou sua amiga, Sheila. Independente de qualquer coisa, você pode se abrir comigo. Você pode falar. Tá bom? Eu e o Sandra aqui, a gente vai estar te apoiando. Você é nossa amiga, não é, amor? Muito. A gente vai estar te apoiando, vai estar... Fica... Não chora. Eu considero muito, é. Ela tá chorando. Não chora não, amiga. Não chora. Pra quem mandou você também ficar aprontando desse jeito, meu Deus do céu? Fale que nós estamos chorando junto. É. É muita emoção, Fale, grega. Para. Ai, o Sandra tá todo emotivo aqui. A gente gosta muito de você. Oi. E se resolve direitinho, qualquer coisa você me liga, então. Vem direitinho pra você vir aqui, ver um sá. Vem ficar aqui a tarde com a gente. Tá bom, amor? Beijo, minha linda. Fica bem, tá? Beijo, tia. E daí? Nossa senhora. Que barra, hein? Coisa, né? Como pode? Ela não sabe quem é o pai. Não? Não. Não quem pode ser o pai? Que loucura. Você tem ideia? Ela tem ficado com alguém assim? Porque ela ficou com aquele anão, ó. Não, não. Não tem que estar com a cabeça. Ah, ela teve também um caso com um psicólogo. Ai. Bom, terceira, ela disse que estão na terceira, quarto. Como é que pode? Quem é esse quarto? Onde você tava até agora, hein? Por quê? Não, você não tava trabalhando. Lógico que tá. Claro que não. O que tá acontecendo com você? Você pirou? Como eu pirei? Fala a verdade. Por que você não assume quem você é? Você tá ficando louca? Louca? Agora toda mulher que é traída e desfobre é louca, né? Anão infiel. Não fica aí, seu idiota. Tava louca, achei lazer em cá pra mim. O que aconteceu, porra? Ah, fala. Não, ela tá dormindo. O que você quer? Que porra de grávida? Tá louca? Tá louca, menina. O que você tá falando? De outra porra aqui. Que camisinha? Sem camisinha. Que vazectomia? Puta, que te pareu. Giro, o que você tá falando? Que anão? Puta, você deu pra anão também, cavalo? Ô, galinha, filha de uma puta. Foi só duas vezes. Então, você pode pagar em duas vezes. Pode, pode pagar... Não, você pode fazer parcelado duas vezes. Isso. O que parcelado, caralho? Ela quase acordou. Que porra é essa de grávida? Você tá louca, menina? Você tá louca? Você vai acabar com o meu casamento? Vai fazer a porra do teste, queridos? Ah, não, psicólogo. Ixi, claro. Claro, reserva pro seu imóvel. Reservo. Então tá, me liga depois pra gente fechar negócio. Então tá, um abraço, filha. Tá, um abraço. Tá, um abraço. Tchau. Tá, oi. Tá, tchau. Ai. Ah, deve ser o Jorginho. Tá pro cedo. Oi? Não, uma cliente ligou aí. Não tinha dinheiro pra dar entrada, ó. No imóvel. Essa vai se fuder. Ai, eu dormi. Literalmente. Deixa eu até ver, Jorginho. Eu dormi. Eu dormi. O que que foi? Muito suspiro. Muito suspiro. Nossa, agora você viu. Olha esse começo de barulho aqui. Muito, muito suspiro. Tá ficando um bolinho. Quem tá grávida? Não, a Sheila. Chegou o exame. É? É. O que que deu? Então, deu negativo. Hum. O doce tá uma delícia. O que mais? Hum. Tá estranho. Que sorte, irmão. Ah, Jorginho. Tudo bem, amor. Mas acontece que você me deixou sozinha, né? Resolve ir no dentista, marcar dentista bem no dia. Desculpa, é difícil pra gente lembrar, né? Tudo bem com você? Ih, tá tudo certo, tá tudo bem. É. Tá bom, meu irmão. Vai lá. Se cuida, tá? Beijo. Fica com Deus. Beijinho. Tchau. Oi. Eu tô com uma felicidade só de estar de volta aqui pra você. Eu até me... Me... Engola o choro. Você também. Engola o choro. Já viu, né? A gente vai riscando aqui. Não, não tem problema. Ah. O importante é estar junto. É. Vamos fazer o que a gente sempre fez. Agora? Cantar com ele. Ah. Vai comemorar, vai comemorar. Ah, tá. Cantar, tá bom. Ah, vamos cantar, amor. Sandro. Oi. Amor, você tá fazendo tudo nesse quarto aí, você não sai daí. Me amando, me amando. A balada dos amigos, toma uma cerveja. Nossa. Amor, o que é isso? Para. Olha, olha pra mim. Amor, olha pra mim. Que roupa é essa? Eu sou jovem? Você tá parecendo uma zebra, né? Que zebra? Eu tenho espírito jovem. Amor, esse... Ó, esse espelhado. O que é isso? Esse colarzinho de pagodeira, só tô assim meio aberto. É isso, eu vi na internet, desfile, os caras... Você e esse Google, ele vai acabar com a tua vida, viu? Vai. Teorias de Google e armários de Google, não dá certo. Troca de Google, amor. Os caras carefam na passarela. Falei, poxa, tudo a ver comigo. Aí, comprei. Tá bom, amor. Tá bom, vai lá, vai trocar, tá feio. Amor, você não vai passar de nada? Ah, vem cá, vem cá. Será que você tá feio desse jeito? Tô mandando os currículos aqui, porque fica sem perguntar. Senta aí, eu vou te contar alguma coisa que tá acontecendo. Ah, deixa eu te falar. A Sheila... A Sheila e o Renato se deram bem. Agora eles... Tão bem, tão felizes. Porque o teste, sabe o teste, né? Sei. Foi negativo. Imagina. Ela fica grávida. Fica nove meses segurando. Nasce o neném que ela não sabe nem quem é o pai. É, ainda bem que ela... Já tá tudo resolvido, né? É, graças a Deus. Olha aqui, ó. Nossa, parece que você tá... Aquele negócio que... Que homem tem que fica se olhando no espelho toda hora? Tem que ficar malhando o tempo inteiro cuidando do corpo? Não, malha até... Não é bichinho, não. É outra coisa. É narcisismo. É! Ô, para com isso. Você tá lindo. Tem que usar mais o teu corpinho aí, se tua beleza, né? Comigo. Ah, então, deixa eu te falar. Não mudando de assunto, mas mudando de assunto total. O Jorginho? O Jorginho, resolveu o negócio da potência dele? O Jorginho, o Jorginho e a Fátima. Eu tô em perna dela, amor. O que que tem a Fátima? Porque ele tá com problema de impotência ainda, né? E o Jorginho? É, mas agora acho que isso já se resolveu porque ele tá indo pro psicólogo. Tá sabendo? A Fátima precisa de um homem, né? Eu não preciso também, não? Não, digo... E o currículo? Mandou? Olha... Fisicamente, eu também não vejo nada. Isto realmente me parece uma coisa psicológica. Psicológica, meu amigo. Você pra quanto tempo o senhor fazia? Não, doutor, seis meses. Tomou remédio? Seis meses que eu não faço amor com a Fátima e minha esposa. Remédio, doutor. Já tomei tudo quanto é tipo de remédio caseiro que puder inventar aí. Mas eu não consigo, não adianta. Bom, os remédios podem ser bons, mas se a parceira não ajudar, não resolve. Mas se é a sua parceira? A minha parceira é a mulher que todo homem queria ter. Sabe, era uma baixinha de 1,65m, morena, cabelo preto, tipo índia, sabe? Seis fatos, cinturinha de pilão. Se tem aqueles quadris largos. Seis. E tá ali, doutor, quando ela põe aquela camisolinha, aquele bebido, ó, pra dormir. Nossa, doutor, eu fico louco, mas não consigo. Não adianta. Fogosa. Fogosa até demais, era muito mais do que eu. Ela quer, ela quer, ela quer, mas eu não consigo. O que eu faço, doutor? O senhor tem um jeito. O quê? O senhor precisa mandar a dona Fátima vir falar comigo. Peraí, doutor. O problema é comigo e a minha esposa, a Fátima, ter vindo falar com o senhor. Eu não tô entendendo, senhor. Pensa que o problema é apenas com o senhor? Eu vou conversar com ela e iniciar esta fase de tratamento do casal. Um dia vem o senhor, outro dia vem ela e depois vêm os dois juntos. Isso pode levar algum tempo e isso vai se resolver. Confie em mim. Posso confiar, doutor? Claro, claro. Certeza. Certeza. Confia em mim. Confia em mim. Ah, não tá bom. Amor. Olha o que eu tenho pra você. Ah, você não viu o que eu tenho pra você. Ah, o que é, amor? O que é isso? O que é isso? O que é isso, amor? Hã? O que é isso aí? O que você achou? Olha o tamanho. O que é isso, amor? É um controle que tem de tudo. Aqui, amor, eu posso ligar a televisão, apagar a luz. Quero ligar o ar-condicionado, eu ligo. Se você quiser ligar o fogão daqui, você liga. Tecnologia. Tecnologia. E até que não é tão grande assim. O que foi, amor? Ei, o que tava pensando? Ah, eu vou deitar. Amor, o que tal a gente fazer as pazes? Fazer as pazes com você? Você nunca me leva a sério. Ah, amor, eu tava brincando. O que é isso daqui? É pra deixar mais o nosso relacionamento mais light. Ah, amor. Amor, o que você acha? Se a gente dá uma... Um... Olha só. Sem o controle na mão. Sem o controle. Sem o controle na mão. Não, veja o corpinho. Olha o lance. Sem o controle na mão. Vai, vai, amor. Amor, amor. Amor, amor. Agora você não acha que eu tô aqui um pouco gordo? Ai, amor, vem logo. Não, eu tô com medo. Guarda esse controle. Tô com medo que esses pneuzinhos enchem a d'água e eu pegue. Vem, amor, vem. Vem, amor, vem. Tá errada, minha. Vem, amor, vem. Tá errada. Ai, que delícia. Só um minuto. Agora você dá o tempo. Ai, amor. Ai, que delícia. Ai, que mão gelada, amor. Ai, que mão. A mão que tá gelada. E seu pé tá gelado também. Ai. Amor. O que é isso? Não é o pé, não? Tá, tira o dedo daí. Só um minuto. De mim, não. Ai, amor, não. Ai, amor, você tá um divertido. Ai, você não viu nada. Ai, amor. Amor, o que? Oi, fala, amor. Ai, o que? O que você falou? Que eu sou o que? Eu sou comédia, amor. Amor. Amor é uma comédia. Onde você vai? Ai, que delícia. Esse controle eu adorei. Esse controle. Ai, que difícil. Amor. O que que foi? Não morde. Não morde. Ai, que delícia. Um, dois, três, já. 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 Um, dois, três, já.